Bateria Espartana Com a sua marcação, seu coração vai conquistar O samba começou e não tem hora pra acabar O show vai começar A bateria Espartana está no ar Com a sua marcação, seu coração vai conquistar O samba começou e não tem hora pra acabar Quando ela toca, emociona Me enlouquece, é muito amor, muita paixão Os seus guerreiros são ritmados Vem da magia, teu swing é emoção Bateria Espartana, maravilha no samba Na perfeita cadência, esse papo é de bamba Repique e chamou Vamos amar Bateria Espartana Para sempre eternizar Repique e chamou A primeira tocou Vem meu amor, o nosso samba Obrigada